Todos os dias quando eu acordo, eu fecho os olhos e faço uma pequena reflexão. Na verdade, eu faço duas perguntas para mim mesmo. Eu pergunto qual será o meu destino e quem eu vou conhecer hoje. Desta vez, eu sabia já há bom tempo que viria participar desse evento tão legal, tão importante para vocês, para a associação. Sabiam há um bom tempo. No meu cotidiano, a vida não é assim. Sim, geralmente eu não sei o que farei amanhã. E essa escolha tem que ser muito cuidadosa. Porque é muito complexo essa função de contar a história do brasileiro. Eu tenho que perguntar qual será o meu destino, sim. Quem eu vou conhecer hoje. O maior privilégio da profissão é conhecer pessoa nova todo dia. E ter a porta de casa aberta para nos receber. Porque a gente aprende todo dia. O nosso grande valor profissional é esse. O nosso grande valor profissional é o nosso grande valor profissional. O nosso grande valor profissional é o nosso grande valor profissional. O nosso grande valor profissional é o nosso grande valor profissional. O nosso grande valor profissional é o nosso grande valor profissional. O nosso grande valor profissional é o nosso grande valor profissional. O nosso grande valor profissional é o nosso grande valor profissional. Obrigado.